Ainda em Governador Valadares, adolescentes foram flagrados tentando burlar uma fiscalização do juizado da infância e juventude. Segundo a instituição, eles utilizavam documentos adulterados em um show realizado em um clube da cidade. É, deixa eu chamar o Miguel Brás. É, Miguel, não pode, né? Se não pode entrar menor, não pode. Quantos anos você tem? Eu tenho tanto. Agora o documento vai mostrar que é outra idade? Não pode, né, Miguel? Bom dia pra você, meu amigo. A informação. Oi, Nico. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Uma excelente semana pra todos nós. Foi no último fim de semana. Além da atuação do juizado, houve também o apoio da polícia militar. De acordo com as autoridades, tudo foi descoberto após elas utilizarem os métodos modernos e também consultar os dados no sistema policial. Foi exatamente neste momento que as autoridades descobriram o cruzamento de dados. No entanto, alguns adolescentes tentaram entrar ao show com alguns documentos falsificados. O juizado ainda esclareceu que alguns adolescentes que já estavam dentro da área onde ocorria o evento teria repassado também alguns documentos para os outros menores que queriam participar. Esses adolescentes que já estavam na área interna foram identificados e serão investigados. No entanto, os pais e responsáveis pelos menores foram notificados e todos encaminhados para a delegacia onde foram adotadas todas as medidas necessárias. Pois bem, Nico, você comentou aí no início a questão que não pode? Mas é bom saber que é lógico que adolescente, menor, gosta de participar de festa. Não há nenhum problema. Mas tanto o público-alvo quanto os pais precisam ter o seguinte conhecimento. Quando é um evento de grande proporção, tem que saber que a fiscalização dos órgãos responsáveis, da polícia militar, tem toda aquela questão de organização, toda a questão de fiscalização mesmo. Mas agora, falsificar, adulterar um documento para participar de show, aí sim é caçar encrenca para a vida, viu? Eu volto com você. E detalhe, né, Miguel, a gente está vendo ali a imagem dos agentes do Juizado Especial aqui, desculpa, do Juizado da Infância e da Juventude, que são os profissionais responsáveis por salvaguardar a integridade do adolescente e da criança, né, Miguel? A fiscalização, ela tem o objetivo exatamente de proteger o adolescente dessa engrenagem toda, porque a gente sabe os danos que essa bebida lícita, né, essa droga lícita, esse tal de bebida aí, ah, o quanto que isso é danoso, né? Sem contar as questões relacionadas a drogas ilícitas. Não estou dizendo que é o caso especificamente dessa festa e dessa operação, mas vez ou outra o Juizado se depara aí com situações de envolvimento até com drogas, né? Aí, com certeza, os pais responsáveis não gostariam de ter essa notícia de que o filho, a filha, o afiliado, o sobrinho, né, qualquer que seja, o neto, que estivesse numa festa consumindo bebida alcoólica, né, tem a ver com a idade, né, gente? Ah, é uma proteção, o trabalho do Juizado é um trabalho de proteção, um trabalho de salvaguardar, né? E aí as pessoas que promovem o evento, Miguel, por vezes ficam bem chateadas com a ação, mas é a ação da justiça, né? É, tem aí um magistrado, uma magistrada por trás disso aí, quem é o braço do Estado responsável por essa proteção. Não pode ficar com raivinha, né? Tem que abrir aí o portão e deixar o pessoal fazer a operação. Se tiver algo errado, tem que ser corrigido. É só para proteger mesmo o adolescente, né, Miguel? Já pensou, Miguel? A justiça tem um aparato para proteger você, Miguel, e a mim? Já pensou, Miguel? Juizado vir para a porta da TV Leste te proteger, te levar para casa, te levar para qualquer lugar? Já pensou, Miguel? Que coisa boa que seria isso? Nicomédias, não vai ali não. Miguel, não vai ali não. É isso que é o trabalho do Juizado, né? Obrigado, viu, Miguel? Eu posso dizer, Miguel, paz para os menores adolescentes, mas vou dizer também, Miguel, juízo para os adolescentes, Miguel. Depois o Miguel volta aqui no BG.